Nossa, pessoal, eu tô morrendo de medo. Que chuva que tá dando aqui em casa. Isso não é normal. Geralmente não tem uma chuva tão forte assim durante a noite. Uma tempestade dessa. Eu tô morrendo de medo. Eu acho que eu vou lá embaixo, já que eu acordei essa hora. Ai, ai. Ah, o Kirinha tava aqui em casa, né? Eu não sei. Será que ele tá dormindo aqui no quarto da Júlia? Onde é que ele... Ah, ele tá aqui no laboratório. Nossa, eu não sei porquê que 3 da manhã ele tá fazendo experimento no laboratório. Ainda tá com fone de ouvido ouvindo música. Nossa senhora, eu vou pegar uma água aqui e vou voltar pro quarto pra... Pera, pera, pera. Antes da gente ver o que vai acontecer nesse vídeo, você precisa deixar um like aqui nesse vídeo. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Porque senão a gente não vai conseguir ver. Então deixa o like e se inscreve e ativa o sininho e agora vamos voltar. Ei, o que é isso? Pera, 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 pera O que é isso aqui em casa? Tem um animatronic aqui em casa? Tem um animatronic aqui em casa Não acredito Nossa, ele ainda tá perto do Kira Nossa, eu não acredito nisso Kirinha Será que tem como eu ligar pra ele? Será que ele vai me ouvir se eu ligar pra ele? Eu não sei Nossa, tá dando muito raio aqui em casa Ah, não, 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 não Eu preciso ajudar meu amigo Kira Eu preciso ajudar meu amigo Mas eu não sei como eu faço, porque tem um animatronic Em cima dele E se eu for lá, esse animatronic vai me ver? Ai, ai, deixa eu falar com o Kira Deixa eu ver se ele atende, Kira, atende, pelo amor de Deus Me atende, senão você vai morrer Alô? Ele não me atende Ai, e agora? E eu ainda acho que eu vou ter que ir lá Então, já que ele não me atende E não dá pra mandar mensagem Será que tem mais desses animatronics? Eu acho que eu vou ir por outro lado da minha casa Será que tem como eu sair por aqui? Por que tem um buraco aqui? Ainda bem, pessoal Pera, então já que tem um buraco aqui Eu acho que eu vou sair por aqui Pela sala Pera Pela sa Pela sa Pela Por que que tá? Eu não consigo sair Eu não consigo Pera, deixa eu tirar minha armadura daqui Eu já vou pegar minha Cadê minha armadura? Pessoal, minha armadura sumiu Agora que eu tenho problemas mesmo Agora que eu tenho problemas A roupa do Bob aqui Eu já sei Eu vou com a roupa do Bob Construindo ela Porque essa sim Vai me deixar Muito seguro, né? Então, pera Eu acho que eu vou quebrar com a mão aqui E eu desço pra ir avisar E eu vou ter que dar uma volta Na minha casa, pessoal Porque Esses animatronics do Minecraft São... Pera, pera Tá Tem mais aqui em casa Nossa A Bonnie tá aqui O Foxy tá aqui E o Fred também E a Chica Nossa, então Pera, a Chica voltou pra lá A Chica voltou Então tá tudo Pera, pera, pessoal Ela foi atacar o Kira Ela foi atacar o Kira O que que eu faço? Eu não sei como é que eu ajudo o Kira Eu não sei como é Pessoal, ela tá vindo aí pra cima de mim Sai daqui Sua Chica malvada Pessoal, vamos dar a volta na casa E vamos avisar o Kirinha Que ele está correndo perigo Pera, eu tenho que... Como é que eu passo pra lá? Pera, ó Eles estão ali Então eu tenho que dar a volta na casa, né? Então, pera, pera, pera É só a gente passar por aqui Como é que essa câmera de segurança não me avisou? Isso aqui é muito perigoso Ó, Kirinha 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 Olha pra mim Olha pra mim Kirinha, você tá correndo perigo Você tá correndo perigo Pera aí, pera aí, Nona Deixa eu tirar o pônei Aqui, boa Você tá correndo perigo Eu tô fazendo uma poção aqui pra gente Uma poção bem top Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Atrás de você, não Queria ter Ele tá tentando entrar na casa O que tá acontecendo? Olha pro cartaz Que cartaz? Pra trás Para de ser besta Não é possível que ele não tá me ouvindo, pessoal Para de ser besta O que tá acontecendo? Meu Deus Me ajuda Me ajuda Quebra o vidro Quebra o vidro Quebra o vidro Pra eu te ajudar Quebra o vidro Não, você não era assim Bota o bloco Bota o bloco Vai colocar água Ai meu Deus Pera aí Pega o bloco Rápido, pega o bloco Ai meu Deus Pera aí, peguei Boa Consegui Tampa, tampa isso Tampa, tampa isso Tampa, tampa isso Não, mas tem que tampar do lado de lá Que se não Que pônei de tampa, mano Não tem animatronic aqui Eu tô tentando te chamar até meia hora Eu te liguei no seu celular Você não escuta que você tá com fone de ouvido E esses animatronic aqui estão aqui já tem o maior tempo Mano, você é doido Por que você não me avisou antes? Eu tava equipado já Eu tinha tirado essa roupa do outro Eu tentei te avisar, meu amigo Mas você não me deu a vida Como assim, deixa eu ver Você não pode avisar não Pera aí, deixa eu ver Eu avisei que tinha chamada perdida Ai, foi mal, mano Eu tava escutando música muito top Pera, será que ela não consegue passar Porque o laboratório é protegido O Detector de Metais salvou a gente Olha Eles não conseguem passar Que besta Ai, que isso? Que isso? Tomei um couro Pera aí, vamos lá perto conversar com eles Vamos lá perto falar com eles Beleza, bora Vai, vai lá Vai lá falar com eles Tá Oi, Chica É... Ai, se você me jogar lá fora Você vai ver, mano Oi, sua chata Pera, o Fox apareceu Ai, ele me deu um soco Queria, ele me deu um soco Ele me deu um soco Você achou Ô, Dora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente sai daqui, mano? É, então Na verdade Eu tenho uma boa estratégia Só que a gente vai ter que passar Pera Eu deixei Ah, Kirinha É aqui que eu deixo minhas armaduras Ó, e arminhas e tudo Ó aqui Pera aí, ó Já que eu não tô mais fazendo experimentos Deixa eu tirar a roupa do Dr. Bananinha E colocar ela de volta no lugar dela Dica Nunca faça experimentos às três da manhã Porque é perigoso Ó, isso aqui Talvez foi até você que criou, ó Esse técnico animatrônico Ó, eu fiz duas poções pelo menos Uma poção de flor E essa e minha poção de visão noturna Visão noturna? É, é porque eu tava assim Na lua pra fazer Eu tava com vontade de fazer poção Aí eu fiz qualquer coisa Ah, legal Então é bom que a gente já toma Ó, toma essas duas Vai fazer assim Eu vou tomar a poção E vou pegar essa armadura Pra mim Você toma a poção E eu pego a armadura Pega uma armadura dessa pra você também Porque eu acho que a gente vai precisar E essa armadura É muito forte Olha que legal Não, mano É só a gente fazer assim, ó Você tanca E eu ataco, beleza? Não, eu acho que essa não é Uma boa estratégia, não Pega isso aqui pra você Faz assim, ó Mano, eu vou conseguir Eu vou conseguir Confia, mano Confia Você fica com a parte de cima E eu fico com a parte de baixo Prontinho Mano, você tem certeza? Não precisa Certeza Ó, e a gente pega aqui Vamos pegar cada um Pega duas arminhas, ó Vou pegar essa E vou pegar essa Deixa eu testar aqui Eita, tá muito alto o meu som Peraí Boa, boa, boa Pronto Eu vou pegar essa E vou pegar essa E agora É só a gente acabar com eles Eu posso pegar aqui também? Pode, pode pegar Tem três aí, eu acho E você pode pegar Boa, fechou Tá, querida Só que agora a gente vai ter que bolar um plano Porque esses animatronics invadiram minha casa Eu não sei Você acha que é melhor a gente dar a volta E pegar eles presos lá fora? É, eu acho que sim Ou então a gente passa a noite se escondendo E não ataca eles Ah, mas aí você vai deixar sua casa inteirinha pra eles Ah, é verdade, verdade Então a gente vai ter que atacar logo de uma vez E nos livrarmos pra gente Ai, mas na verdade eu queria era dormir Eu tô com sono Ah, mas pra gente dormir a gente tem que ir pro quarto, né? Ou você quer dormir nessa cama do hospital aqui? Ah, não, verdade Vamos pro quarto E pra ir pro quarto Nós vamos ter que passar por eles E pra passar por eles Não vai ser uma tarefa fácil Porque, ó Ele tá me olhando, pessoal Ele parece... Ai, querida Pessoal, eu sei que eles parecem fofos Mas eles não são fofos Porque quando a gente chega perto Ó, ó Nossa É, mas os animatronics são assim mesmo, mano Eles parecem fofinhos Eles parecem tão bonitinhos Então, Quirinho Vamos dar um jeito de sair daqui Mas sem encharcar tudo e alagar Vai Mas eu acho que não tem como, não Será? É só entrar no criativo, né? Ah, é verdade, mano Só que aí você tem que tampar essa água dali Porque senão a gente vai se molhar todinho Tá, peraí Isso, boa, boa, boa Agora a gente passa Vai, 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 Quirinho Vamos passar, vai, ó Passa Vamos passar rápido Passa, passa, passa Agora tampa, tampa, tampa Boa, boa, fechou Agora a gente tem que dar a volta na casa De uma vez por todas, ó Quirinho Ele chegou bem aqui, ó Olha lá O Foxy tá ali, ó O Foxy Ali é aquele é o Foxy ou o Fred? Ali é o Fred, ó O Fred tá ali E os outros animatronics estão ali no canto A gente vai ter que dar a volta E acabar com eles Com certeza, mano Vamos que vamos Então vamos lá logo, ó Peraí, deixa eu ver aqui, ó Então, deixa eu já ver se minha arma tá recarregadinha Tá, deixa eu Peraí, deixa eu ver se ela tá recarregando tudo certo Tá, não A minha também Você vai ficar atirando em mim pra testar? É você querer Ah, tá bom Você que entrou na frente Agora vai falar que entrei na frente de novo Foi, mano Eu tô testando Só a galera tá vindo Aham, tá vendo, né Ó, eu tô falando Eles são perigosos Se a gente continuar assim A gente não se unir Vai ser difícil de acabar com eles Beleza, vamos acabar com eles Não, não Peraí, dá um tiro desse de novo Como é bonito Ué, é top, ó Nossa, esse Nossa, é muito bonito Eu vou ficar a noite só admirando Olha aqui Ai, não Ai, ai Ai, ai Peraí, eu esqueci de pegar carregador da arma Por isso que eu não tava carregando Como assim, noilinha, mano? Me dá um pouquinho da sua Nossa, quase Eu tenho bastante aqui Que eu peguei um monte Por isso que eu vi que tinha um monte Já vem preparar Ó, ó, ó A primeira já tá ali A primeira já tá ali Eu tô com a mira nela Cadê, cadê, cadê? Cuidado Eu tô com a mira nela, ó Vai lá, vai lá Vai lá falar com ela Quem, mano? Eu não tô vendo ninguém Ai, você passou na frente da mira Sai de perto, querinho Ai, meu Deus, ela tá aqui Sai de perto, sai de perto Ó, ela tá Pera, ela tá subindo? Querinho, pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Eu acho que a gente tem que subir Vamos subir lá pra cima pra pegar a vantagem Vem, 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 vem Sobe, sobe Pera Mano, eu acho que ela Tem mais animatrotes do que era pra ter Querinho, eles tão todos atrás de mim Corre, corre A gente já pegou o primeiro Pronto, o Bonnie já foi embora O Bonnie já foi embora Pera Se esconde aqui no quarto Vem, vem, vem Entra no quarto Eu tô sem a O carregador da minha arma de pulse rifle Que é o Advanced Magazine Ou seja Eu vou ter que usar só a de laser Vamos lá, vamos, vamos Mano, vai dar certo Eu tenho a Sonic rifle aqui Ela é muito rápida Porque ela é do Sonic Então vai Pera Não, eu acho que é porque ela é de Sonic Não de Sonic, né? Que irai, ai Ah, tá Entendi agora Pera, então vamos ver Ó, pera Eles estão todos lá embaixo Ó, vem Sem fazer barulho, hein Sem fazer barulho Sem fazer barulho Sem fazer É, ó Fala Fala, mas não faz barulho É verdade Pode falar Ó, pera Ela tá aqui Ó, ó, ó Pera Vai, vai, vai Só vai, vai, vai O Fred O Fred já foi Ele trofou alguma coisa Querido, eu não tô conseguindo acertar Ufa Boa, boa Foi por pouco Foi por pouco Agora falta só um Que é o Foxy E ele é um dos mais perigosos Porque ele tem um gancho na mão Igual um pirata É verdade, mas onde é que ele tá, mano? Ele tá lá embaixo Então a gente vai ter Que descer com tudo agora Vai, vai, vem, 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 vem Cadê ele? Vamos, vamos, vamos Ai, ele caiu com tudo no laboratório Ele tá ali, vem, querinho, vem, querinho Cadê você? Já chegando Vai, vai, vai Boa Conseguimos nos livrar dos animatronics malvados Aqui do Minecraft Cadê minha dança? Com certeza, mano Muito top, velho É, então pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Porque agora eu tenho que dormir Porque eu tava dormindo E esse animatronic chato Vem me atrapalhar Tá bom? Não se esquece de apoiar o vídeo Comentando a palavra secreta E deixando o like Tá bom? Se você gostou Se você quiser mais animatronics Comentem aí pra gente saber Tá bom? Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram Pra ganhar um salve no próximo vídeo Tá bom? Porque quem me segue lá Ganha um salve no próximo vídeo E também não se esquece de passar No canal do Kira Porque é um canal bem legal E tem vários vídeos comigo Lá no canal dele Tá bom? Então, Kirin Agora eu acho que tá na hora Da gente dormir de novo, né? É, mano É, eu vou voltar a dormir agora Porque eu levantei bem mais cedo Que você pra fazer poção É, é verdade Bem melhor a gente ir logo